Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E meus amigos, sem enrolação, como sempre, duas moedas que valeriam aí no mínimo 500 reais juntas Totalizando aí 250 a cada uma, um preço médio mínimo delas, beleza? E eu vou mostrar aqui no vídeo porque, primeiro, são duas moedas com reverso horizontal Exatamente, são duas moedas aí com defeito, com erro de fabricação, erro de cunhagem Olha só, reverso horizontal, a primeira é um horizontal para a esquerda, certo? A segunda é um reverso horizontal para a direita, mas vamos chegar lá, vamos aí passo a passo Essa moedinha é de 1943, reverso horizontal para a direita Valeria no mínimo aí um valor médio de 250 reais e eu vou mostrar por quê Vamos fazer uma comparação aí, tá bom? Então, ela, 1943, 200, 200 não, 2 milhões de unidades, né? 2 milhões e 728 aí Olha, lembra alguma moeda pra vocês? Pois é, né? A moeda da bandeira tem 2 milhões também, um quebradinho aí E a moeda da bandeira é de 2012, mas porque ela tem uma tiragem de 2 milhões Ela é comercializada aí no mínimo a 80 reais, né? 75, 80, 90 reais E ela é de 2012 e sem nenhum defeito Você imagina então, vamos calcular aí, uma moeda de 1943, reverso horizontal Com uma tiragem aí próxima à moeda da bandeira, né? Então, pra facilitar o raciocínio, eu até pediria pra imaginar uma bandeira reverso horizontal, né? Quanto é que valeria uma bandeira com reverso horizontal? Deu pra entender? E aqui nós estamos falando de uma moeda de 2012 Estamos falando de uma moeda de 1943, cara 1943, reverso horizontal Com a mesma tiragem ou uma tiragem próxima à moeda da bandeira, beleza? Então, na minha opinião Não valeria menos aí de 200 a 250 reais tranquilamente Uma moedinha de bronze e alumínio, 7 gramas, 23 milímetros aí Muito mais antiga do que a moeda da bandeira Que, sem nenhum defeito, né? A moeda da bandeira, sem defeito nenhum Tá valendo aí 80, 90, 100 reais no estado MBC, né? Então, o que dizer de uma moedinha de 1943, reverso horizontal Com uma tiragem próxima aí à moeda da bandeira, né? 12 milhões e um quebrado, beleza? Então, fica aí, segura essas informações aí Vamos pra segunda moeda agora Que é uma moedinha de dois cruzeiros de 1946 Com reverso horizontal para a direita, beleza? E essa daqui é catalogada, exatamente Ela está no catálogo aí em duas possibilidades Com valores bem, bem significativos Bem significativos mesmo, olha só A moedinha reverso horizontal No catálogo amigo Ela só é catalogada em uma possibilidade, digamos assim, né? Aqui é dois cruzeiros Virou a página aqui 1946, reverso horizontal 125 reais uma MBC 230 é uma soberba E 460 é uma flor de cunho Porém, se você for pro catálogo de Bentes Ela é catalogada aí, ó Em duas possibilidades, tá? Na verdade, em três possibilidades, né? O catálogo Bentes traz uma reverso invertido também Tá? Bem significativo, por sinal Não dá só uma bisbilhotada aí, né? Olha só 650 reais No estado soberba, tá? Invertido aí, fica ligado Mas a reverso horizontal, ela vem com 90 graus E 270 graus Então, existem duas possibilidades no mesmo ano E todas as duas catalogadas aí De 120 a 250 reais, né? Do estado MBC pro soberba E uma flor de cunho aí seria 500 reais, tá? Então, bem significativo Então, vamos calcular por baixo aí Por baixo, vamos calcular 200, 250 reais Nessa pecinha Reverso horizontal pra direita Do ano de 1946 Juntando com a moedinha anterior aí Que nós calculamos de 1943 Nós teríamos aí, no mínimo Um investimento aí de 500 reais, tá? Julgando que a moeda da bandeira Que tem uma tiragem proximal A moeda em questão É de 2012 E nós já pagamos aí de 90, né? De 80 a 100 reais, né? 80, 90, 100 reais Numa moedinha da bandeira Então, essa moedinha aqui Não valeria menos do que 230, 250 reais Mas pelo ano, né? Pela data dela Pelo material E por ser uma moeda Que não circula mais no troco Enfim E é uma reverso horizontal, né? Nós estamos falando De uma bandeira sem defeito E a moedinha de 1946 Também Reverso horizontal Para a direita, né? Catalogada aí O valor médio mínimo De 250 reais, tá? Portanto Nós teríamos nas duas moedinhas Um valor mínimo aí De 500 reais, né? Poderia sair por 450 450, 460, tá? Então, o valor mínimo aí Que eu colocaria Numa avaliação De acordo com A prática de mercado Que nós temos Com a bandeira E os catálogos Esses seriam os valores médios Das duas pecinhas Juntas, beleza? Galera, se você gostou Das informações do vídeo Deixa aquele like aí Para ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal Ativa as notificações Participa do sorteio, galera Temos um sorteio maravilhoso Para vocês aí Gratuito É só você se cadastrar No primeiro link Na descrição, beleza? Valeu e eu te espero No próximo vídeo